Uma vida média mais longa e um risco reduzido de doenças cardíacas, cancro, diabetes tipo 2 ou Parkinson. Todos estes benefícios podem ser maiores ou menores, dependendo da altura do dia em que bebemos café. A ciência diz que é melhor bebê-lo quando os níveis de cortisol estão em baixo, uma vez tanto a cafeína como o cortisol causam stress. Pelo contrário, quando os níveis estão em baixo, tomar café ajuda a suavizar o humor e o nível de energia. Os níveis de cortisol atingem o seu pico de 3 em 3 horas. Se acordar às 6h30, por exemplo, a altura ideal para beber café será entre as 9h30 e as 11h30, uma vez que os níveis estarão a descer. A nutricionista Lisa Lisievski recomenda que se tome café a meio da manhã ou no início da tarde.